Vai subir a Mikasa, a arbitragem vai autorizar o início dessa grande decisão Tá valendo e você vem comigo O primeiro ataque é em cima do João ET, Beguinha, levanta, ele já chaco Olha o Benz Gonçalves, já derruba a primeira abrindo 1 a 0 Melhor de 3, né? Melhor de 3, melhor de 3, 7 nessa grande decisão Quando você revê aí o ataque, caprichoso ali do nosso querido João ET Que faz o saque lá em cima do Tavinho A Mauri levanta, bota ele na fita, ele bota o saque, a bola bate e volta Aí, cai na areia, 2 a 0 Já começa largando duas casas à frente aí É Tembeguinha Outra trijolada lá pra cima do Tavinho, que vem na rede E não passa essa bola Não passa essa bola, ela fica presa na fita 3 a 0 é o placar de momento Segue insistente no saque ali no Tavinho A Mauri levanta, vem o 0-1, defesa do João ET Que vai na rede, solta a magia, foge na fita O contra-golpe tá armado Covarde, muito covarde, não vai no balanço, senão a criança vai na areia, mini É loucura, hein? Que começo de jogo eletrizante A Mauri ali, né? Passou o replay, joga demais Bora acompanhar, Vitão, é loucura 1-3 4 os melhores jogadores estão na disputa aí pra grande decisão Vem bola pra cima de novo Toma, tubarão, voador Toque na rede, Vitor Não, toque na rede, né? Valeu, Maurício Carvalho Sempre atento ao lance, você vai ver de novo no replay Ele sobe aí pro Shark Attack A panturrilha dele acaba escurando ali na fita E a arbitragem em cima do lance, você vê tudo 2-3 Aí o Beguinha levanta, bota de novo ele no alvo Agora sim, ele acerta Senhora, pipimpão, chama o Shark Attack e derrubou essa bola 4-2 4-2 a partida, lembrando a cada 6 pontos, né? Troca-se o lado, influência aí de vento, sol Ou às vezes um refletor, né? Então pra justiça, a cada 6 pontos, troca-se a quadra A partida de 18 Coisa linda, né? 3-7 Em disputa Agora o Tava e Minha, Nossa Senhora O que que ele aprontou aí, cara? Aquela simples beliscada na minha casa Pra derrubar nela do lado de lá Vitão Maurício Carvalho A gente tá conduzindo a transmissão E também ao vivo pra Arena Eu duvido que você aciona a Nossa Senhora da Bicicletinha Eu duvido Já já ela desce do altar, hein? E de novo o João ET Toma, quer de graça Toma, quer de graça Ele não perdoa Castiga mais uma 5-3, né? 5-3 Em João ET pra bola Primeiro sete dessa grande decisão Tavinho, levanta Vem o Mauri Pega lá que eu quero ver, meu parceiro Tirou do bloqueio Botou na areia 4-5, né? A gente vai revendo de novo A boa leitura ofensiva Aí do Mauri pra derrubar o quarto ponto E ele mesmo que vem pro saque Solta a Mikasa explosiva ali no meio da dupla adversária ET levanta Beguinha Cumprimenta A boa defesa do Tavinho Que vem na rede No chacoalhar Sinistro Que faz o Beguinha Vem na rede Ataque de meio fundo Contra a golpé do Mauri Chama o tubarão voador E o ET Minha nossa senhora da bicicletinha, cara Dá em equilíbrio pra tudo Esse moleque abusado, meu amigo O que ele faz É loucura com doideira Aqui na Arena 7 Sensacional Pegou o Tavinho no contrapé, né? O Tavinho já ia fazer a marcação De perna esquerda no fundo do Mauri Acabou tomando a diagonal curta E que tomada, né, parceiro? E que tomada É a vez do Mauri Soltaram a patada pra baixo Derrubaram o quinto ponto 5-6 É o placar de jogo Já começa a quente Já começa Com aquela briga E aquela trocação marota 5-6 É o placar de momento Vem João ET Levanta Beguinha Solta o chocalho maroto Ali pra cima da marcação O Mauri vem no contra-golpe Ih, rapaz Meteu com a cara virada E ele vem na rede Pingou Covarde Vagabundo Ordinário Você não vale nada, cara Isso é um espetáculo Maurício Carvalho Esse moleque É um showman Malandro Com muita personalidade, né? É um jogo qualquer não É a final dos maiores torneios Do Brasil E que peso que nada, né, meu parceiro? Que peso que nada É muita qualidade dentro de quadra Vem o Mauri Vem o Mauri Brota, brava E show mais um shark attack É de tirar o fôlego, né, meu parceiro? É de tirar o fôlego É de arrebentar a emoção E subir a adrenalina Do melhor jeito E com a melhor qualidade Isso é Brasil Open, né, parceiro? Isso são Os feras bravas Do nosso futebol E do nível nacional Do mais alto possível O que não promete Essa decisão Eu vou te falar, hein? Beguinha Levantada pro ET Vem o Beguinha Na rede Pingou de shark Esse chique é todo ali O Amauri Davinho levanta Bota ele na rede Ele tenta E consegue o ataque De meio fundo Pra chegar a igualdade No marcador Pra mostrar pra garotada Do lado de lá Que não tem essa não, malandro É final de campeonato Quem será que tem Um controle emocional, hein? Pra segurar E ir pro lugar Mais alto do pódio Você ligado com a gente Vai chamando a rapaziada Vai deixando seu like ET Levanta Pro Beguinha Balança no pingo pra trás Tenta Não consegue Dar sequência Na jogada Esse Beguinha Também tem um chacoalhá Enjoado, né meu parceiro Esse Beguinha também Tem um chacoalhá Que eu vou te falar, hein? E é ele que vem pro serviço 8-7 É o placar do jogo Bota a Mikasa Lá pra cima do Tavinho Amauri levanta Tavinho Vem na rede Batista Taca defendido João ET Beguinha se tirar Os pés da areia Faz a passagem na bola Contra a golpe Naquela espetada Maravilhosa Uma catucada Sorrateira Do menino Tavinho Né? Mas não foi em mim, tá parceiro? Então relaxa Tá muito ansioso Tudo igual 8x8 Vai chamar o VAR, né? Na verdade o VAR foi chamado Tem lance duvidoso na parada O árbitro Lobinho Vai se dirigindo ali A cabine Do VAR No oferecimento Supermercados BH Pra conferir Pra saber se teve Ou não Alguma irregularidade Você vai revendo E vendo junto com a gente Tanto a cabine Quanto a decisão do Arte E o replay da jogada Vamos ver o que marca aí O nosso querido Lobinho A dúvida é se houve ou não Tô aqui na rede, né? E ele informa Segunda decisão do VAR Tudo limpo Segue o baile 8x8 Mikasa volta a subir de novo Aqui na Arena 7 Beguinha Levanta Bota o ET Do jeito que ele gosta Forçou demais Bola pra fora Subiu soberano ali, né? Tinha todo o campo De fundo de quadra Pra tocar Colocou um pouco mais de força ali Do que era o necessário Ele vai na chapa Beguinha levanta Ele vem na rede Tubarão Voador sem chance nenhuma De defesa Vai mais um ponto É lá e cá 9x9 9x9 é o placar do jogo Vou dar um abraço aqui Alô Hugo Alô Letícia Heliodontologia integrada Tamo junto Valeu demais E o saque em cima do Amaury Tavinho Levanta Vem Amaury Encaro o Chacata Que essa bola bate Volta direto pra fora Essa não volta mais Essa não volta mais Passa a frente do marcador Assume a liderança Tavinho Amaury Tem 10 pontos ET e Beguinha 9 Saqueando Beguinha Aí o ET Faz a levantada Chacata Ataque Vai pra fora Não acerta o alvo Então abre 2 de vantagem Aí Tavinho E Amaury Respira fundo Estuda ali o adversário Qual será a rota traçada pelo GPS dos pés do Amaury É o Beguinha de novo Aí o João ET Bota ele no foco Bota ele no alto E ele não desperdiça Dessa vez ele acerta o alvo Derruba mais uma né Pra chegar ao décimo ponto 10 11 É o marcador Mandar um abraço aqui pro Edgarzinho Ligado com a gente Acompanhando essa grande decisão Tenta tirar do bloqueio Toma acelerada de segundo Desse Beguinha Cara É covarde malandro Bola de prima Que vem bem levantada Veja de novo no replay Olha em cara A fita Balança o pescoço O derruba a Mikasa Tudo igual 11 a 11 Amaury Vem Tavinho No tubarão voador Mapeia Faz a leitura Fatiou Passou né parceiro Fatiou Passou Décimo segundo ponto Primeiro sete na grande decisão Da melhor de três Tavinho faz o jogo lá em cima do Beguinha A chapa dele não funciona Espriga e a ponto De Tavinho Amaury Décimo terceiro ponto Décimo terceiro ponto Uma final eletrizante Uma final E deixa a galera sem piscar o olho Se cochilar já era Eu saquei em cima do Beguinha Aí o ET trabalhou bonito Beguinha Só cumprimenta A defensiva da Amaury funciona E ele sobe pro tubarão Voador Ele solta o ar Pão maldito ali Pra defensiva não poder Ter chance alguma De botar essa bola em jogo Veja de novo Uma levantada no capricho Ele chama o Shark Attack Décimo quarto ponto 14 e 11 ET Peitada na lua Vem Beguinha Acerta o Alvo Amaury Vai buscar Não consegue dar continuidade Também né meu parceiro Com a pedrada dessa Como é que volta essa bola Difícil Serviço agora é de João ET Aí o Tavinho Levanta Amaury Vem na bola Pingou bonito Bate no peito E vibra demais É mano Jogou na contramão Da marcação ali Você vai revendo De novo com a gente Veja aí No capricho No talento Sabe pro Barayan Pro Iago Pro Leão Nardo Santos Quando a rapaziada Acompanhando a gente Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Vem aí o Beguinha No talento Do Beguinha Foi lá Deu aquele Shark Ataque lateral Tirando da defensiva Chegando ao décimo Terceiro ponto Talento hein Que categoria hein Malandro Boa levantada Amaury Balançou E nela Ele fica na rede Deixa um abraço Apertado aqui Más que especial Alô Álvaro Loureiro Ah moleque Liga daço Aqui com a gente Direto de São Paulo Pera brava dos comentários Um jornalista de primeira De muita qualidade Sabe muito também Oi Álvaro Tamo junto Alvinho Tamo junto Oi Álvaro Tá com saudade Maurício O cara é fera né Gente da gente 16-14 Vai chegando A reta final Do primeiro Sete Vem a ter Boa levantada Beguinha Tenta o lobby Ali pra cima Do Tavinho Que vem no contra-ataque Subiu bonito Acelerou O movimento Sete points 17 a 14 Veja lá Levantada no talento Ele Pimba Me casa pra areia Me casa pra baixo 17-14 Se acertar o alvo É fim de primeiro set Mas não vai se vender Tão fácil assim O Beguinho Ele bota o pescoço São de ganso Na jogada Sensacional A leitura ofensiva Do Beguinha Pra quebrar Aí o primeiro Sete points Quase que o Amaury Chega né E o saque Em cima do Tavinho Amaury Levantou Tavinho Tubarão Voado é fim de papo 18 a 14 Abre 1 a 0 No primeiro set Tavinho E a Amaury Alô Vitão Maurício Garvalho Vitão Vamos lá É o seguinte Tô aqui na arena Nesse rápido intervalo Agradecer A Clone Sports Confeccionei Todo o material A Vavá Grande incentivadora Do futebol e feminino Ela tá aí não A Vavá não Obrigado pela moral De sempre Ó Eu vou presentear Duas meninas Aqui agora Com o kit Da Clone Sports Mas não é de bobeira não Tem que responder Uma pergunta Quem quer Quem entende Futebol Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Jogadora É coisa rápida Quiz Clone Sports Valendo Um kit Da Clone Jogadora Você joga futebol? Jogo Aonde É Arena replay Gente Arena replay Vamos dar o replay Fazer de novo Você joga futebol? Jogo Aonde? Arena replay Foi rápido Foi bem Foi bem Ó Pra você ganhar o kit Você tem que responder Se soprar não vai valer Beleza? O Brisa Essa etapa Ele jogou de branco Porque ele foi campeão Na etapa anterior E o Águia não jogou com ele Quem foi o parceiro dele? Sandrei Levou Salva de palmas Vai Eu tenho outro Eu tenho outro Cadê? Cadê Goiano? Do lado de cá Desafio Clone Sports Pronto Deixa eu ver Quem vai levar? Vem cá Vem cá Ó Tô falando sério Se soprar não vai levar Tá Qual é o seu nome? Júlia Você treina onde? Na Astral A galera do Astral Tá aí não? Pra levar o kit Clone Sports A gente retornar pro jogo Qual é o nome Do jogador Que é considerado O Pelé Do futebol? Belo Salva de palmas Salva de palmas Da grande decisão Da grande decisão A defesa do Tavinho A Mauri A Mauri levanta Ele vem no contra-golpe Tem resposta do lado de lá De novo Com o Beguinha no chacoalhado pescoço A Mauri subiu pra contra-golpinha E acertou o alvo Dois a zero Dois a zero Tavinho E a Mauri Não querem saber A princípio Terceiro sete Querem matar a parada agora Mas do lado de lá Já provaram Que são capazes O Beguinho ET Que vem pra bola agora Pancada neles Pega esse batistaca aí Meu parceiro Taque de meio Fundo derruba Mikasa Um, dois Veja de novo Uma peitada na lua Subiu de frente Pro crime Derrubando essa bola Pro lado de lá Você ligado com a gente Sempre é um prazer Fazer a leitura Desses craques Nas areias Do Brasil e do mundo Vem aí a Mauri Minha Nossa senhora Não vai no balanço Meu parceiro Não vai no balanço Senão a Mikasa Vai na aranha Veja de novo no replay Trocou a rota Do GPS Invocado Na marra Pra derrubar O terceiro ponto E é ele que vem Pro serviço A levantada É de João ET Botou a bola Pro Chacata Que bem executado Aí pelo Beguinha Vai tombando O ponto de lá Vai tombando O ponto de cá Não, não Vitor No serviço João ET Boa Traíra Vem a Mikasa Ali pra cima Dom Mauri Tavinho Boa jogada Boa trabalhada Clareou tudo Pra ele Subiu Já sabendo O que ia fazer Aquela troca De lado Marota 4x2 É o placar Do jogo Veja aí Meio fundo Livre E é lá Que ele derruba Que ele derruba A Mikasa Todo Serelepe Pimpão Que vem pro serviço É o Tavinho Saque na paralela Do Beguinha João ET Levanta Beguinha Vem na rede Boa leitura Ofensiva Também Não deixa barato Fica o lobby Ali De uma maneira Espetacular Veja lá Ele sobe Já tinha mapeado Anteriormente Derruba a Mikasa Pra chegar Ao 3x4 Tavinho Levanta Pra Mauri Cacetada De meio fundo A bola fica presa Na rede Vem no posicionamento Invertido A bola bateu E tá dentro Sem querer Querendo Também vale Cara Seria Maurício Carvalho Aquela chamada Sorte De campeão Meu parceiro 5-3 Bola no Beguinha Voltou pra configuração Original E ele acerta O alvo Mais um Sharp Quarto ponto 4-5 Veja novamente No replay Ele sobe Absoluto E derruba a Mikasa Do outro lado Pedrada em cima Do Amauri Peitada do Tavinho Tubarão voando Aquela bitoca Ousada Na Mikasa Pra ela caprichosamente Cair do lado de lá E chegar ao sexto Veja de novo Categoria Minha sua patada Só deu aquela Casquinha Ousada Na bola É a vez do Beguinha E pra rede De novo Malandro Faz o balançar De pescoço Acho ali A diagonal longa Vai variando E variando Muito bem Né Ora É o lobby No Tavinho Ora longa Lá em cima Do Amauri Pra tentar Embaralhar a mente Da defesa Aniversário Cinco meia Segundo sete Dessa grande decisão Vou ver que apronta Aí o Tavinho Malandro Boa Leitura ofensiva Derruba Na diagonal curta Entrou ainda Ameaçada ali No bloqueio Olha Já vai pra bola Mapeando Tudo e todos Né Quando o Beguinha Viu que O Beguinha não Quando o João ET Sentiu que não ia dar Pro bloqueio Saiu da bola Mas já era tarde Sete cinco Beguinha Aí o ET Volta lá em cima Ele empurra o Tubarão Que para na marcação E vem contra a golpe De Chacatá Que não Volta mais É mais um ponto De Tavinho Amaure Vai mostrando Que não estão Pra brincadeira Querem a revanche E o lugar mais alto Do pódio Querem confirmar Na boa fase Querem confirmar Aí A qualidade E a força Dessa dupla Peguinha Tenta paralela Teve dificuldade Então essa bola Vai voltar de graça Nem chega a voltar Que ela fica na rede Tentou passar Com a Cheia de graça Né Aquela bola espinhosa Mas ela nem chegou Aí pro outro lado Ficou presa na rede Mas já tá voando de novo Tavinho Vem a Mauri Tubarão voador Tubarão voador Certeiro e mortal Nove né Nove e meia Três é a diferença Três é a diferença Vai tentando administrar E emplacar mais ainda Tavinho Amaure Rumo Ao título Já faturaram o primeiro sete Vem Beguinha Aquela tirada marota Bola bate e volta De graça Trabalhada bonita Vem João E tem Pingou No Shark Attack Que jogada aí Espetacular Minha gente Foi de sola na bola Totózinho Maroto Né Vem João A Mauri na rede Ah danado Que isso cara Olha o replay Ele tira ali Quase que de nuca Essa mola Aí o ET Levantou bonito Beguinha Que pancada Diagonal curta Ali rapaz Balançou o pescoço Acelerou o movimento Belo ataque Aí Oito a dez É o placar do jogo Se der Tavinho Amaure Nesse sete É fim de campeonato Se Beguinha Ter buscarem A virada E conseguirem O segundo sete A gente vai Pro tie break Vem Tavinho Levanta Pro Amaure Que não Deixa barato Derruba mais um Tubarão voador Décimo primeiro ponto Primeira metade Já foi embora Onze e oito É a vez do Amaure Tentou empurrar A marcação Pro fundo de quadra Sem muito sucesso Beguinha Ataque de meio fundo Tavinho levanta Bonito Vem Amaure Aí ele é fatal Né meu parceiro Aí ele não perdoa Ele castiga Derruba mais uma Pedrada no meio Do adversário Veja de novo Confira comigo No replay Pima Doze a oito Doze a oito É o placar do jogo Aí o João ET Levantou Pro Beguinha Devolve Devolve Tentou um ataque Bola do Tavinho O décimo quarto ponto É fazer dois a zero Assim como eu fiz Na semifinal Não quer dar sopra Pro azar Né De ir pro terceiro E decisivo O sete A Mikasa vai lá Pra cima do Beguinha João ET Levantou Toma Diagonal Pra fora 15 a 10 15 a 10 Vai se desenhando Um campeão Aqui na Arena 7 Cinco pontos de diferença Numa decisão de campeonato Tenta surpreender de segunda Amaury levanta Tavinho Liga a goteira A marcação tá embaixo Vem contra a golpe Do João Não vou dar Ele é muito Covarde Ele é muito danado Maurício Carvalho Belo lance De muita força Muita plasticidade Se tivesse Mais na frente No placar Comemoraria muito Dançaria o João ET Que joga solto Mas tá sério no momento Tá focado Vem o Tavinho Acertou meio fundo Pra chegar ao décimo Sexto ponto Ficado Já começa a ver O brilho do ouro Já começa Vem a luz luminosa Do título O troféu vai ficando Cada vez mais perto Do Brasil Open De futebol O Amaury faz o saque Em cima do Beguinha João ET Tenta surpreender de novo A marcação chega Vem o Amaury Balança Tem defesa Olhou de cara torta Vem esse moleque ousado Tenta a balançada O contra-golpe É do Tavinho Mas tem o toque Na rede Maurício Carvalho É cara Belo lance do ET E com certeza O Tavinho Botou um pouco mais De raiva nessa bola Na minha opinião Acabou acelerando O pé demais Tocando da rede Vai tirando a diferença Vai tirando a diferença 12 a 16 O saque O saque é em cima Do Tavinho O Amaury Bota ele na rede Ele chama O Tubarão Voador Pra chegar ao match point Pra quem sabe Cravar o seu nome No lugar mais alto Na história do Brasil Open de futebol Vem aí O Tavinho Pro saque Bota a bola Lá pra cima Do Beguinha João ET Levantou Beguinha Tenta o lobby Consega quebrar O primeiro serviço Não se entrega Tão fácil Beguinha João ET Não se entrega Tão fácil Porém Quem recebe Tem a bola do jogo Quem recebe Tem a bola do jogo Se Amaury E Tavinho Acertarem o alvo É fim de papo 2 a 0 E fim de jogo A bola dá uma beliscada Na rede Tavinho Levanta Pro Amaury Acertar o alvo E cravar o seu nome Na história do Brasil Open de futebol Falei que era Tavinho e Amaury Que era você Meu parceiro Que ligou o secador O dia inteiro Torcendo contra Não adiantou Né jogador Não deu certo Tavinho e Amaury Cravam favoritismo Do Brasil Open E vão pro lugar Mais alto do pódio Maurício Carvalho